Meu mano, seu último show foi quando? Mano, meu último show, acho que foi antes da pandemia mesmo, tá ligado? No momento, tipo, eu ia voltar a fazer show, só que aí eu decidi o que? Pausar meus shows, porque eu quero entregar uma proposta melhor nos meus shows, tá ligado? Eu quero, tipo assim, fazer um show só de drill, entendeu? E tipo assim, eu tenho o que? 4, 5 drills na pista, tá ligado? Só que eu quero fazer um show completo com as outras músicas, meus drills que eu já tenho guardado. Só que eu não quero fazer a música com a... Não quero fazer um show com as músicas que eu ainda não lancei, tá ligado? Então eu tô esperando... Esperando lançar, né? É, tá ligado? Até junho, julho mais ou menos, meio do ano assim, eu já vou tá com o show já maneiro pra fechar, tá ligado? Da hora, da hora. E pra contratar diretamente com você, né? Diretamente comigo, tá ligado? Ou do meu e-mail, contato teus, que tem assessoria lá por trás, tá ligado? Breve, breve também vai ter o número de telefone e tal. Mas qualquer parada é só chegar em mim mesmo, tá ligado? Ah, nós desenrola. E é isso. Pai, no background... Aqui.